Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo para vocês de localizações de área do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio para a data de hoje, dia 3 de setembro, mano, eu estou me traduzendo esse vídeo aqui cedinho, aqui pela madrugada, pela manhãzinha, já cedo, como está liberando esse vídeo às 9 horas, então, quando você tiver ouvido esse vídeo aqui, pode saber que já foi gravado bem cedinho, beleza? Então, deixa aquele likezão. E, galerinha, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aqui as localizações de área, são 3 traficantes, a gente já está aqui perto do primeiro, e hoje ele está meio afastado, está ali naquela área, tá? Vou estar falando aqui com vocês, são 3 traficantes que todos os dias eles mudam de localização, hoje o primeiro está aqui, está bem afastado, ele está aqui em Cordilheiras Shansky, esse aqui é o primeiro, vou estar chegando aqui perto dele, falando aqui com ele, você chega próximo, e aqui você pode vender seus produtos para ele, beleza? Esses são os produtos que ele está querendo. A localização precisa dele, moçada, está bem aqui, na Cordilheiras Shansky, próximo aqui ao Oceano Pacífico, como eu falei, né? É só você chegar aqui, que você vai estar encontrando ele. E, sem mais de longe, já vamos aí para o segundo, e logo depois, aí, depois dos 3 traficantes, a gente vai para a localização da Ganvan, que essa semana está com a destruidora de lares, tá? É disponível lá, e se eu não me engano, acho que o lança-míssel também, tá? Mas já já a gente vai estar mostrando para vocês, então, bora lá para a segunda localização de hoje, se embora! E a segunda localização, galera, está bem perto ali, tá? Não está tão longe, vocês viram ali de onde eu saí. Eu estou usando esse carro aqui, galera, porque eu estou na espera de chegar logo a minha estampa aí, né? Então, já eu falo sobre a estampa, galera. Vamos falar aqui, ó, onde está aqui o segundo traficante, ele está aqui dentro, tá? Esse aqui é o cara, esse aqui é os produtos que ele está pedindo hoje, tá? Esse aqui é a localização precisa dele aqui no mapa, como eu disse, ele está bem próximo, o primeiro estava aqui, né? O segundo está aqui, tá? Ele está bem aqui atrás desse mercadinho aqui, que é a loja número 12, beleza? Como eu estava falando, galera, eu estou esperando a chegada aí da minha estampa, porque se você fizer, essa semana, fizer uma ligação para o Johan, Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, você vem aqui, ó, faz a ligação aí para o Johan, tá? E solicita um serviço para ele, se você tiver a boate, tá? Aí é preciso que você tenha a boate. Aí você vai solicitar os produtos para a boate para o Johan, e depois que você terminar de fazer o serviço da boate para o Johan, você vem aqui e fala com o Tony também, tá? Tudo isso você tem que fazer fora da boate, você tem que fazer isso fora da boate, porque lá dentro não dá de ligar. Aí depois você liga aqui uma gestão de boate, beleza? Mas nessas duas missões, você vai estar desbloqueando essa estampa que eu vou estar mostrando aí para vocês, que é a estampa para esse carro aqui, tá? Aí você vai estar desbloqueando ela. Só que ela não cai na hora, mas só dela vai demorar até 15 dias depois do dia que você completar a missão, beleza? Aí você vai estar liberando aí a estampa para o ClickVay, que é esse carro aqui que eu estou usando, beleza? Vamos lá para a terceira localização, galera, agora. Já a terceira localização, galera, está aqui na cidade, tá? Já está um pouquinho mais longe, você vai vir aqui, ó, em La Mesa, né? Aqui próximo a esse posto de gasolina ali, e você vai estar falando com essa mulherzinha aqui, ó, tá? E ela é a traficante de hoje, beleza? A localização precisa estar aqui, como eu disse, né? Está um pouquinho longe, ó, você é o primeiro. Recapitulando, o primeiro está aqui nesse cantinho aqui, né? No Oceano Pacífico. O segundo está aqui atrás dessa loja. E o terceiro está aqui onde eu estou agora, tá? Que eu venho aqui no meio aqui, ó, tá? Próximo, aqui bem atrás da Ammonation número 3, tá? Ou também pode ser aqui perto da oficina da Los Santos curso número 3. Você chegando aqui vai estar encontrando essa aqui, que é a terceira traficante, beleza? E, galerinha, eu estou usando essa roupa aqui porque eu estou querendo montar o traje do Onipice. Não sei se vocês já ouviram falar, galera, tá? Do Luffy. Mas agora que chegou na Netflix, né? A série lá, e aí eu estou querendo montar o traje, já vi uns videozinhos aí e depois vou estar montando e gravando aqui um vídeo para vocês também, beleza? Então, bora lá agora para a localização da Ganvan para a data de hoje. Já a Ganvan de hoje, galera, está aqui próximo que é o cinema, ó, ali é o cinema, ali atrás. Você vai vir por aqui, ó. Faça aqui, aqui tem uma boate, né? Não sei se vocês têm essa boate aqui, se vocês estiverem. Vem aqui, está aqui nesse estacionamento aqui atrás. Só você entrar aqui no estacionamento e aqui está localizada a Ganvan para a data de hoje, dia 3 de setembro, beleza? E como eu falei aqui nas armas da Ganvan, a gente tem aqui a chave inglesa, fuzil avançado, o lance-mísseis, que eu confirmando agora é o lance-mísseis, mas esse é o teleguiado, trabuco, pistola-metradora, escopeta e a destruidura de lares, beleza? E aí você pode poder comprar aqui, ó, tem um RPG, né? E o lance-mísseis está ligado, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui está disponível aqui hoje na Ganvan, beleza? Ah, arma elétrica, o canhão elétrico, ou a machine gun, ou... As outras armas, mano, pode chegar toda quinta-feira, tá? Porque é quinta-feira que reseta aqui as armas da Ganvan, beleza? E agora vamos para finalizar o vídeo lá na localização do baú do naufrágio. Bora lá! Já o baú do naufrágio, galera, está aqui no pier, tá? Você vai ter que vir aqui no pier, vir aqui do carro, vir para cá. E aí aqui, moçada, você vai vir andando aqui, ó, embaixo, dependendo se a maré estiver alta, pode ser que ele esteja coberto ou não, tá? Deixa eu verificar aqui, aqui, ó, está aqui ele aqui, beleza? Então aqui é a localização. Esse aqui é o baú do naufrágio, ele está aqui, ó, a maré está quase chegando aqui, né? E aí você chegando aqui, você coleta ele, você vai ganhar 25 mil e 2 mil de RP, além de desbloquear o traje da fronteira, se por um acaso for o sétimo baú consecutivo que você está coletando, beleza? E aí você desbloqueia ele. Bem, galera, então esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês aí com as localizações diárias. E galerinha, para quem não sabe, no mapa também, tá? No GTA, está sendo, é, spawnado umas armas, tá? Entre as armas que está sendo spawnada tem esse rifle aqui, o rifle de precisão, claro que não com as skins, tá? Se vocês tiverem interesse, galera, eu posso estar gravando aí as localizações dessa arma aqui, tá? Na sessão, mostrando aí os locais. Se eu não me engano, dessa arma aqui são três possíveis locais e eu vou estar gravando aí para vocês também, como vocês pegarem. Caso vocês não tenham essa arma no inventário de vocês, ela ajuda muito, tá? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão, tamo junto. É nóis, valeu. Fui. Fui. Fui.